Bom pessoal, boa tarde, meu nome é Thiago Andrade Pinto, Thiago Almeida Andrade Pinto, eu sou estudante pós-graduação do programa de doutorado da produção vegetal da UFJM, aqui em Diamantina, e hoje eu vou falar um pouco sobre a dinâmica de carbono das torfeiras tropicais de montanha da Serra do Espinhaço Meridional. Esse é o tema do projeto, da minha dissertação, digamos. Esse é o tema do meu projeto, da tese, e vou apresentá-lo aqui para vocês hoje. Eu sou orientado pela professora doutora Ingrid Rorakterra, e essa disciplina é a de Seminários 2, coordenada pela professora Maria do Céu Cruz, José Sebastião Cunha Fernandes. Bom, inicialmente, para fazer esse apanhado, eu vou falar um pouco sobre a reserva da biosfera, e falar já da metodologia do meu trabalho, que vai enclobar tanto a amostra de gases em loco, quanto a coleta de testemunhos para análise de carvão. E a segunda parte, que é uma parte mais laboratorial, vai envolver aí justamente a modelagem de carbono e também a caracterização climática da região. Vou apresentar a programação, que está prevista para isso, e o budget geral, que é os custos desse projeto. Para começar, um rápido background aí, como eu cheguei até aqui, em 2009 eu me formei em médico veterinário, em 2017 eu terminei o mestrado, passei um ano como professor na UFVJM, à frente das disciplinas de metodologia e climatologia, e energia e recursos inováveis. E agora, em 2019, eu iniciei o doutorado na produção vegetal, justamente com esse enfoque, que são as torfeiras, as torfeiras tropicais de montanha. Notem que a região da Serra do Espinhaço, ela se estende desde o norte de Belo Horizonte, ali, é uma formação bem longa, que vai até a Bahia, cobrindo aí grande parte da Serra do Espinhaço, da Chapada Diamantina. Essa cordilheira, a nossa área de estudo é justamente essa área meridional, que é uma área que fica aqui dentro do estado de Minas Gerais, e ela compreende desde essa, da região de Lagoa Santa, da região do Cártio, até a parte também mais ao norte, mais uma parte mais semiárida. Ela é responsável aí por três bacias, né, você tem uma origem de rios nessa região, você tem tanto de um lado o Rio São Francisco, que é esse, é, à esquerda, essa coloração mais marrom escura, aqui para o norte nós temos a Bacia do Jiquitinhonha, que também tem a do Mucuri, o Araçuaí e outros rios, Rio Doce também. Em relação à reserva da biosfera da Serra do Espinhaço Meridional, em 2005, quando ela foi reconhecida, ela trouxe para âmbito nacional e internacional essa importância que é a Serra do Espinhaço. É uma formação orográfica, seu erguimento, que teve início lá no pré-cambriano, e basicamente o que a gente tem são rochas quartizíticas, de origem do quartzo, da sílica aí, mas também tem muito filito hematítico e filito, de um modo geral. É uma fitovisionomia única, que são os campos rupestres, no qual você tem o afloramento, e acima do afloramento, sem um solo muito desenvolvido, um solo jovem aí, cambisolos, neossolos, você já tem espécies vegetais já bem diversificadas, cerca de mil a duas mil espécies endêmicas. Esse número, ele é meio amplo, mas justamente porque a gente não tem muita informação. poucas áreas foram intensamente inventoriadas. E nesse quesito, o que a gente pode alegar, o que a gente traz à voga, é justamente a quantidade de matéria orgânica que está dentro dessa região. Em relação a só as torfeiras, a gente tem cerca aí de 428,36 toneladas por hectare, em relativa às áreas de torfeira, está aí o trabalho do Udo, seria ótimo para complementar esses dados. E é uma enorme caixa d'água, cerca de 948 metros cúbicos por hectare. É uma grande quantidade de água, que é justamente a água que vai ser importante na formação desses rios, e que vai trazer essa segurança hídrica para toda a população ribeirinha que mora ao longo deles. Nos últimos 20 anos, já foram publicados mais de 52 artigos, mais de 100 resumos expandidos, e cerca de 6 dissertações, no caso, teses de doutorado, e 31 dissertações de mestrado. Eu estou, talvez seja a sétima ou oitava aí nesse processo. Quando a gente fala dessa biodiversidade, dessa caracterização geral da Serra Espinhaça Meridional, o que a gente tem é justamente uma região tão única, que é que ela junta três ecossistemas, ela junta a vegetação da Mata Atlântica, ela junta a vegetação do Cerrado, e mais ao norte a gente já tem uma vegetação mais xerófita, mais típica da Caatinga, um domínio morfoclimático mais seco aí. E aqui algumas fotos, né, só para a gente entender como é que é essa paisagem, ao mesmo tempo que a gente tem a Serra do Espinhaço, que é esse soerguimento, a gente tem um aplanamento nessas áreas. E notem que tem grandes extensões que são, digamos, vazias, mas não, tem muita coisa aqui no meio, tem toda a bacia hídrica sendo drenada, e a gente tem também sempre afloramentos ao redor. Notem também que temos árvores, e essas árvores muitas vezes são áreas, digamos, residuais ou áreas que estão ali desde um período onde foi mais quente a região e que houve um predomínio da vegetação do Cerrado. Da mesma forma, o que a gente observa é que nessas regiões, na Serra do Espinhaço, em regiões isoladas, a gente tem uma população aí que habita desde 1700, quando intensificou-se o processo colonizatório da região, e a vegetação, ela permanece um tanto quanto intocada, devido às grandes extensões. A gente tem uma grande quantidade de cachoeiras, notem que onde tem o afloramento, a gente tem um desnível, já apresenta essa possibilidade da cachoeira. E junto com ela vem também essa cor escura, característica dos rios da região. Essa cor escura é devido à grande quantidade de matéria orgânica, que advém das turfeiras, né, onde há o acúmulo, onde não há a decomposição total, e parte dessa matéria orgânica é escoada junto com a água. Esse carbono, ele é transportado pelos corpos hídricos. Notem que a região também apresenta feições bem escarpadas, e mesmo fora da calha do rio, a gente tem essa vegetação de modo, assim, bem diversa. Aqui uma foto aí da área, justamente, relativa ao campo rupestre, a vegetação, ela aflora, ela está sobre a rocha e ela permeia a rocha. São espécies vegetais muito resistentes à seca, muito resistentes aos intempéries, às temperaturas mais baixas, principalmente nas regiões mais altas da serra, mas que sobrevivem muito bem nessa região. E aqui, mostrando novamente, um grande grupo de árvores aí, um bosque já bem mais denso, muito provavelmente a gente vai encontrar aqui espécies tanto da Mata Atlântica, quanto espécies da região do Cerrado, da fisionomia do Cerrado. É uma diversidade bem grande, então, estudar essas espécies também é uma forma muito importante de entender como é que se dá esse processo de deposição da Serra Peleira sobre a Torfeira. Aqui a gente tem uma visão da parte relativa aos campos, uma região mais dominada por gramíneas, e aí, justamente por causa dessa parte, é que surgem alguns problemas, que nós vamos ver mais para frente. Aqui ao fundo nós temos o Pico do Itambé, e aqui a Serra da Bicha. É uma região visível lá do Chapadão do Couto. Notem aqui que essa área plana, cheia de gramíneas, e ao mesmo tempo em contraposição com essa outra área, bem densamente povoada por espécies vegetais. Já em relação às torfeiras da Serra do Espinhaço, nesse mapa do último artigo aí que saiu em 2020, o que a gente observa é que alguns pontos apresentam estudos sobre as torfeiras, mas a gente tem muito mais torfeiras, muito mais áreas a serem exploradas, a serem estudadas, a serem desvendadas, o que tem ali que elas guardaram para a gente, visto que as torfeiras armazenam essas informações paleoclimáticas, elas funcionam como registro dessas informações. O clima predominante na região é o subtropical de altitude, classificado como de acordo com o Copen, ele caracteriza regiões não muito frias, não muito quentes, abaixo de 20 graus aí no período mais frio, mas que apresentam estações secas, e a estação seca e a estação chuvosa muito bem marcada. E compõe também solos típicos da região, solos típicos de altitude, visto que não são solos muito desenvolvidos, a gente tem aí alguns insetos sols, a gente tem um pouco aí da formação dos latossolos, que são oxisolos, e a gente tem outras, são os típicos aprossaptos e aproquêmicos, formações dessa, justamente da região das torfeiras, onde você tem uma maior quantidade de matéria orgânica. Em relação aos tipos de torfeira, a gente tem dois, a gente tem as torfeiras ombrotróficas, que são as chamadas bogs, na terminologia em inglês, aqui eu coloquei uma foto do Moro Dois Irmãos, e uma do Pico do Itambé, que são duas áreas mais altas, em relação à maioria da região, mas que elas acumulam essas torfeiras. Notem que elas não têm um grande desenvolvimento vertical, são torfeiras mais rasas, e elas apresentam um aporte de nutrientes, mas pela precipitação e pelo vento, entenda, aporte de nutrientes, é a serra pilheira que cai ali também. Notem que a acidez do pH da água dessas torfeiras, ele está abaixo de 4,5, é um solo bem ácido. E aí, quando a gente identifica o uso da terra, das regiões ao redor de datas, que é o município aqui do lado, onde a gente observa claramente que, após 1995, nós temos a área amarela, como as torfeiras, e aí, após 1995, a intensidade do uso do solo, chegando até em 2014, com uma proximidade até perigosa para essas regiões de torfeira. Teoricamente, as torfeiras são áreas protegidas, mas o que a gente observa historicamente é que muitas regiões não apresentam essa proteção, não apresentam esse salvaguarda, coisas que, no caso das veredas, já está um pouco avançado em relação à legislação. Mas o foco do estudo da minha tese é justamente as torfeiras mineralotróficas, são as chamadas fentes. Enquanto a gente tem um aporte de nutrientes, um aporte de serrapilheira, justamente do terreno ao redor, que são as torfeiras de aporte mineralotrófico, a gente também tem uma acidez não tão intensa. A água transita entre a acidez e levemente alcalina. Notem a diversidade florística que a gente tem, tem muitas flores na região. E a gente tem esses capões, que são áreas onde a vegetação provavelmente permanece intocada desde tempos pretéritos. É uma vegetação típica do cerrado, mas com algumas feições também de mata atlântica. E a presença de água, essa é característica de todas as torfeiras. A gente tem um lençol freático que oscila entre saturação e saturação plena. Durante o período chuvoso, que é o que a gente está agora, o que a gente tem lá fora são áreas inundadas. O lençol freático mostra, você vê a água. E no restante do ano, mesmo na época mais seca, julho, agosto, o que a gente observa é que essa água, esse lençol freático, ele abaixa. Mas nem por isso a torfeira deixa de agir como uma esponja, guardando essa água e liberando de modo lento ao longo do ano para os rios. E aí, quando a gente fala de torfeira milenal trófica, de ação, de diversidade, o que a gente observa que as áreas degradadas, seja pela presença do gado extensivamente ou por incêndios frequentes que promovem, facilita a colonização tanto por samambaias ou por outras gramíneas, a gente tem como consequência essa erosão. Notem que quando o gado permanece muito tempo na torfeira, a oferta de alimento para ele é muito boa, principalmente no período seca, comparado com outras regiões mais abaixo que não tem tanta disponibilidade de alimento, de matéria seca. No entanto, para que a qualidade desse alimento seja maior, são promovidos incêndios e esses incêndios trazem consigo essa fragilização do ecossistema. Bom, a minha área de estudo ela compreende duas torfeiras, minas e tróficas, uma preservada dentro da área do Parque Estadual do Rio Preto, que é na bacia do Rio Preto, e a outra já no Rio Araçóaí, que está do lado de fora da área do parque. A gente vê uma clara diferença entre elas e no trabalho de Barral, em 2018, a gente observa nesse gráfico que é justamente como é que se dá essa disponibilidade da água e essa capacidade de absorção da água. Comparando duas regiões muito próximas, a precipitação seria a mesma, que são essas barrinhas dentro do gráfico, mas o que a gente observa é que em laranja a gente tem a torfeira preservada, em azul claro, em cinza, a gente tem a torfeira degradada. Em momento algum, a não ser nesse ponto aqui, que foi uma ocasião incomum dentro da série histórica, de dois anos, três anos, coletada pelo Udemar, o que a gente observa é que a capacidade de absorção, manutenção e disponibilidade de água dessas torfeiras, quando ela está preservada, é muito maior, enquanto que nas torfeiras degradadas, as torfeiras estão fora do parque, sofrem essa ação de interperinização, elas não, ela não consegue reter tanta água, e quando ela não retém tanta água, ela deixa escoar e apresenta uma vazão específica bem menor, ela não consegue servir ambientalmente, ela não consegue prestar o serviço ambiental dela tão adequadamente. Bom, em relação à metodologia, a primeira parte é a parte de campo, e no caso nós vamos, estamos programando para fazer essa coleta dos gases. A gente vai fazer o uso dessas câmaras manuais, no qual ela se compõe por uma base que fica instalada no solo, aqui nessa foto maior a gente tem três delas, numa área de torfeira, essa é lá no Paraná, agradeço a disponibilidade das fotos do Marcos, e o que a gente tem é que uma vez que nós colocamos essa tampa e colocamos a seringa, a gente tem um fluxo desses gases do solo para a atmosfera, a gente coleta a amostra desses gases em via para o laboratório, e aí, através de um cromatógrafo gasoso, que vai ser realizado lá no Sena, na USP, em Piracicaba, o que a gente tem é uma capacidade de mensurar a concentração desses gases, e a partir daí fazer inferências associando com outras informações. essa já é uma parte de laboratório, que vai ser realizada a posteriori. Em relação à parte de trabalho de campo, o que a gente vai realizar também é testemunho do solo, justamente para fazer essa coleta dos macrofragmentos de carvão. Por que o macrofragmento de carvão? Ele é importante porque ele dá para a gente uma informação pré-terma, uma paleoinformação em relação a como esses estoques de carbono oscilaram. E quando a gente busca fazer um perfil desse solo, a gente vai também associar essas informações tanto à capacidade de retenção de água, quanto a esse balanço subsuperficial de água. Esse na foto aqui de Chapéu e o Edmar, esse é na área de trabalho que foi o doutorado dele, e provavelmente nós vamos trabalhar nessa área. Ele está ali analisando um piesômetro que está dentro de um cano desse, é um cano de alumínio, um cano de aço, na verdade, que ele fica enterrado na torfeira e a gente vai, coleta e verifica como é que está a pressão hidrostática dentro da torfeira, dentro devido a essa quantidade maior ou menor de água. E a partir daí a gente tem a capacidade de estimar esse fluxo de água, tanto também o balanço subsuperficial de água. Notem que aproximadamente serão realizados, vai ser uma amostragem de um metro, a cada cinco centímetros vai ser coletada uma amostra, então são vinte amostras por perfil, então serão seis perfis, três da área preservada e três da área degradada. Uma outra, a segunda parte, a terceira parte, que é a que eu vou realizar no primeiro semestre do ano que vem, que é justamente pegar alguns dados e tentar chegar a um ponto que a gente consiga simular através de modelagem o balanço de carbono. esse trabalho eu vou realizá-lo na Suécia, ele vai ser sobre orientação do professor Lorenzo Menichetti da SLU, que é a Swedish University Agricultural Science, e ele, eu só vou para lá porque foi possível através desse programa que é o Cliff Grades, eu até vou dar uma palhinha sobre ele aqui, que é justamente um programa, ele é anual, eu participei da quarta rodada, em breve deve surgir a oportunidade para a quinta rodada e esse grupo, tanto o Cliff, eles participam em vários setores, seja na cropland, seriam aí lavouras, a parte integrativa, a parte de livestock mesmo, de pecuária pesada e eles têm um grupo especial para arroz. qual que é o objetivo desse grupo? Pegar alunos de doutorado de países em desenvolvimento, isso inclui o Brasil, a América do Sul como um todo, mas a maioria dos estudantes são da África e da Ásia, e proporcionar para eles um período numa universidade, vamos dizer, dos Estados Unidos ou da Europa de um modo geral, e também tem alguns que estão vindo para o Brasil, tem um trabalho desse que é com a Embrapa, arroz e feijão, lá no Distrito Federal, tem alguns que estão indo para o Uruguai, Argentina, Chile, e você melhorar o seu doutorado através desse intercâmbio que vai ser passado em outro lugar. Eu recomendo para todo mundo que faça a inscrição, eles não pedem muitas coisas, na verdade, tem os detalhes lá no site. E o Lorenzo, ele trabalha diretamente com esse modelo, que é o CBM, Introductory Carbon Balance Model, para solos, para balanço de carbono no solo, é um modelo muito simples, ele tem basicamente dois compartimentos, no qual aqui você tem o aporte da Serra Pileira, e aí você tem o carbono jovem, e para cá você tem o carbono mais antigo, o que é justamente a área de acúmulo da turfeira. Recentemente, agora em 2020, ele publicou esse artigo, que é uma abordagem baesiana de sequestro de carbono em sistemas agroflorestais. Ele fez um grande levantamento da diversidade de sermos agroflorestais ao redor do mundo, e ele propõe um adendo a esse modelo básico, que é o ICBM. A minha ideia é fazer algo do tipo para ambientes de turfeira, ambientes hidromóficos, com alta carga de matéria orgânica, típicos aqui da nossa região. Uma coisa importante é que eles têm turfeiras também, só que as turfeiras lá são muito mais frias, são muito mais lentos, é muito mais lento o processo de desenvolvimento desses ambientes. Da mesma forma, existe um outro modelo, esse é muito mais complexo, ele também trabalha com compartimentos, mas ele foi desenvolvido pelo FROKE em 2010, e o objetivo dele é utilizar dados mais antigos, dados paleodados, paleoinformações, para a gente poder colocar nesse modelo. Ele também avalia a produção primária, a decomposição, balanço de água desses ambientes em ambientes de turfeira. Ele é mais específico por ser de turfeira, mas ele é menos específico para uma visão a curto prazo, aí seria o ideal trabalhar nesse modelo, mas a longo prazo, mais com milhares de anos. Mas também, novamente, o compartimento dele é muito simples, onde aqui a gente tem a área de aporte, né, e aqui a gente tem a área de deposição, onde a decomposição e o acúmulo da turfeira acontece. Mas por que trabalhar com esses modelos, né? O curnianto, que foi orientado do Froken, ele desenvolveu um modelo para turfeiras tropicais. Na região do sudeste asiático, a gente tem uma grande quantidade de turfeiras tropicais, da mesma forma, na costa do Brasil, a gente tem algumas também, mas são turfeiras tropicais muito mais quentes, muito mais integradas com o ambiente marinho do que o que nós temos aqui. Ele até separa entre as turfeiras costeiras e aquelas que estão dentro da área, o que ele chama aqui de inland, a área protegida, a área interna ali do continente. E o que ele observa, esses são dados do sudeste asiático, onde a produção de óleo de palma, de azeite de Nd, é muito grande. E que nos últimos 25 anos, perdão, a cada 25 anos é realizado uma queima progressiva e sistemática dessa região. o que isso gera? Isso gera uma perda desse carbono acumulado muito mais rápido que a capacidade de acúmulo. Então, nesse período, o que a gente observa é que essa conversão do uso da terra fez com que perdesse esses 3 mil anos de acúmulo de carbono nesse curto período, que são os últimos 100 anos aí, que é onde a região do sudeste asiático vem sendo intensamente explorada, com esse uso do óleo de palma, que para a gente seria aqui o óleo de Nd. Nesse parâmetro aqui, junta também o fato da análise do carvão. Como é que esses incêndios no passado influenciaram essa redução da capacidade de estoque de carbono, dessa capacidade de acúmulo e permanência do carbono ali? Como é que esses incêndios promoveram esse fluxo para a atmosfera, justamente nesse ponto que entra a análise do carvão? A terceira parte é justamente essa análise do carvão, ela é bem semelhante, ela está bem relacionada com a análise palinológica, que é para entender como esses fragmentos podem fornecer alguma informação para a gente no momento. A ideia é que esse trabalho seja realizado no 2021-2022, mas eu coloquei aqui no primeiro semestre de 2022. essa já é a programação, ela provavelmente vai sofrer alguns detalhes, porque esses asteriscos aqui estão relacionados justamente à questão da COVID, da pandemia, que afetou um pouco, na verdade, para não falar, muito todo o processo. a ideia é que o doutorado termine em 2022, no segundo semestre, completando aí os três anos, três anos e meio, porque considerando aqui que eu já tinha iniciado nessa parte também, e a ideia é que no semestre que vem, no 2021, eu esteja na Suécia, ainda não está definida exatamente onde eu vou, mas é para fazer essa primeira parte, que é justamente esse capítulo sobre o balanço de carbono no solo, a parte computacional da modelagem. Em relação ao budget, a disponibilidade monetária aí do custo, da tese como um todo, ela está orçada em torno de 6.500, são números gerais, afinal de contas, os custos maiores seriam justamente essa vinda de pesquisadores, no caso do Marco, Siqueira Neto, lá de Piracicaba, para auxiliar na coleta de algumas desses gases, algumas coletas de gases. A ideia é fazer duas coletas, uma no período seco, dois grupos de coleta, um período seco e um no período chuvoso, para que a gente possa ter essa diferenciação justamente da questão da sazonalidade. E aqui, nesse orçamento, está descrita a construção de uma câmera eletrônica de amostragem de gases. Uma coisa não substitui a outra. se o equipamento, o cromatógrafo gasoso, ele é muito preciso, ele dá para a gente uma resolução muito boa, uma câmera como essa, que é uma câmera de acrílico, é uma câmera que ela, opa, perdão, ela vai fornecer para a gente uma amostragem muito mais rápida, uma informação muito mais rápida. Ela basicamente é um cilindro de acrílico com um domo em cima, a gente tem uma forçante do fluxo aqui, para que a gente misture esse ar que fica aqui dentro, ele satura em torno de 5 a 15 minutos, depende da temperatura, do ambiente, do solo, a umidade. E a ideia é, nessa parte eletrônica aqui, que tem uma bateria e uma parte eletrônica, tem um Arduino Mega que controla tudo isso, a gente instalar aqui dentro também dois sensores, um sensor de CO2, para medir essa concentração de CO2, como é que ela vai subindo ao longo do tempo, depois que eu encaixo a câmera aqui, a ideia é a mesma, você tem uma base e encaixa a campânula com a parte eletrônica e a partir daí, depois de 5 a 10 minutos, você tem uma saturação pela umidade. Aí a ideia também é colocar um sensor de CH4, que é um sensor aí que vem sendo testado, esses trabalhos são bem recentes, o Batz Viken, ele tenta aumentar a confiança, a confiabilidade desses sensores, que são sensores relativamente baratos, custam aí algumas centenas de euros, mas comparado com o cromatógrafo, ele é de valor considerável. A ideia é construir essa câmera também durante o doutorado, mas não é a prioridade, a prioridade é realizar as coletas com a câmera, com a câmera manual e enviar para o cromatógrafo. Bom, basicamente é isso que eu tinha para falar para vocês, muito obrigado. Obrigado.